Bom dia, todo mundo me escuta aí? Bom, vou começar falando para vocês rapidamente um pouco sobre... Se o pointer funcionar... Sobre o Luisa Labs, tá? Não é fácil para mim quando eu tenho que falar com tantas pessoas assim, mas vou me esforçar bastante para ir até o final passando a informação da maneira correta. Rapidamente, esse sou eu tentando falar para muitas pessoas, tá? É um negócio que é um pouco difícil para um cara que é técnico fazer, mas a mensagem acho que vai ficar bem bacana aqui para vocês do início falando sobre o Lab. Ou esse sou eu tentando andar de bicicleta, e esse sou eu mesmo, tá? Esse daqui é o Luisa Labs, uma parte dele. O Luisa Labs se formou em 2012, e de lá para cá a gente foi crescendo dentro da empresa até assumir o desenvolvimento de todos os canais de venda do Magazine Luiza. Então, esse time, mais o time que fica em Franca, é responsável por todo o desenvolvimento, tanto dos sistemas de venda de loja, como do e-commerce do Magazine Luiza. Mas, a gente começou dentro dessa salinha em 2012. Era apenas eu e mais uma pessoa, e com muito trabalho em cima da parte de transformação digital da empresa, a gente começou a trazer maneiras diferentes de se trabalhar, como a gente quebrava paradigmas da maneira de se trabalhar. Eu, particularmente, tenho o meu vilão próprio, que era fazer com que a TI não fosse reconhecida dentro de uma empresa como uma área que simplesmente recebe e entrega demanda. O famoso fritador de pastel ali. Vão de queijo, vão de presunto. A ideia não era isso, e sim mostrar como a gente poderia desenvolver produtos e usar a competência da tecnologia para, em cima da estratégia da empresa, conseguir desenvolver os produtos necessários para se atingir essa estratégia. Bom, lá em 2012, a gente já falava um pouco sobre a parte de transformação digital. E era assim que a gente imaginava que seria o futuro da empresa. Lembrando que o Magazine Luiza é uma empresa que agora vai fazer 60 anos de idade. Então, seria um impacto, é um impacto bem grande essa parte da transformação digital para a empresa. E o que a gente fez foi que a gente começou, num trabalho de um planejamento estratégico, definir bem qual seria essa visão do futuro do Magazine Luiza. E isso começou a ser comunicado para toda a empresa. E as pessoas começaram a ficar cada vez mais confiantes de entender o que deveria ser feito. E, com isso, a gente diminuiu um pouco a parte do receio ou das pessoas entenderem completamente errado a mensagem. A gente abraçou o novo, foi até uma campanha dentro da empresa para que todos entendessem esse novo movimento da parte da digitalização. E aí a gente ficou bem mais confiante do que a gente teria que fazer. Entendi, legal, daqui para frente, a gente vai pegar e vai trabalhar em cima dessa nova visão. E, mesmo que o caminho fosse muito difícil e com vários obstáculos, como vocês podem imaginar que é, quando você está falando da transformação de uma empresa, a gente ia tentar não deixar ninguém para trás. Dentro do Lab, a gente trabalha muito duro. É um trabalho que, como a gente desenvolve todas as coisas dentro de casa, a gente fica muito tempo ali dentro desenvolvendo toda a parte de tecnologia. Mas, não só isso, a gente também procura maneiras inovadoras de como se trabalhar, maneiras diferentes de como a gente pode ajudar a empresa a cumprir e chegar ao seu objetivo. Uma das coisas que a gente aprendeu, que é muito forte, é derrubar silos. Então, quando a gente derruba silos, a gente pode trabalhar junto com as áreas em times multidisciplinares, ao invés de ficar essa guerra de, tipo, eu quero que você me entregue tal coisa. É assim que tal coisa deveria ser feita. A gente trabalhou muito em entender qual é o problema e vir com uma solução e trabalhar com um time multidisciplinar para desenvolver e entregar aquela solução. E, quando você trabalha em colaboração, é muito legal porque você consegue criar novas maneiras de se fazer as coisas. E você começa a inovar. E não fica aquele negócio rígido de eu preciso de uma área de inovação para poder inovar e criar coisas para a empresa. Na verdade, a inovação faz parte do processo de qualquer um, de qualquer departamento que exista dentro da empresa. E, quando você tem essa colaboração ou você tem alguém que enxerga aquilo de uma maneira diferente, até porque ele não faz aquilo no dia a dia da operação, começam a surgir maneiras bem diferentes. Outra coisa é que, para a gente conseguir saber se estamos indo para o caminho correto, a gente tem que estar baseado, ser guiados por dados. Então, a gente tem dentro do Magazine como estratégia gerar muitos dados para depois fazer com que isso se transforme em informação. Porque, quando a gente transforma alguma coisa em informação, as coisas começam a fazer muito mais sentido e você sabe para onde você tem que ir. Então, vira mais um argumento real do que o achismo. E isso facilita muito na hora de você remar todo mundo para o mesmo lado. Acho que vocês devem ver, em grandes empresas, isso acontecer várias vezes. Um cara falando A, outro B, e ninguém vai para lugar nenhum. Outra coisa é que, com isso, baseado nesses dados que tem dessa informação, a gente consegue entregar uma ótima experiência para o nosso cliente, seja lá qual for a situação ou o canal. seja no atendimento dentro das nossas lojas ou entregando os produtos comprados no nosso e-commerce. Agora está começando a funcionar. A gente aprendeu também que, quando a gente atua como parte de um time, a gente começa a fazer as coisas de uma maneira que a gente nem imaginava conseguiria fazer. E, quando você compartilha do mesmo propósito, você consegue também, com todas essas pessoas, começar a desenvolver muito os seus talentos. A gente preza muito para a parte de desenvolver o talento das pessoas, fazer com que elas cresçam dentro do Lisa Labs, para poder começar a ajudar a gente onde é que a empresa quer chegar. A gente tem muita dor de dono lá. Então, a gente pensa muito como dono do negócio como um todo. E a gente sempre foca em fazer a parte do MVP, realmente. Qual que é a solução mais simples para o nosso cliente, que a gente vai agregar esse benefício da experiência dele no final. Então, seja lá qual for, primeiro vamos testar, primeiro vamos fazer a parte da experimentação, depois a gente vai para a escala, mas vamos comprovar que aquilo realmente vai funcionar. Isso sem ficar torrando o dinheiro da empresa. A gente consegue fazer num espaço de tempo bem mais curto e com investimento bem menor. A partir dali, fez sentido, esse negócio deve crescer, a gente pode investir mais em cima disso. E como fazer parte de uma transformação digital é bem difícil, a gente comemora muito tudo aquilo que a gente coloca no ar. Tudo que vai para a produção, tudo que dá certo, é algo extremamente comemorado dentro do Lab. E é bom lembrar que não é legal você deixar o seu celular dando sopa em cima da mesa dentro do Lab também, que isso geralmente acontece. Basicamente, era isso que eu ia falar um pouco para dar visão para vocês do Luisa Labs. Eu vou voltar a falar agora sobre o propósito da apresentação, que é a parte de digitalização da loja física e mostrar que a gente não se resume só ao amanhã. Então, o Magazine Luiza, hoje em números, todo mundo curte dar aquela tweetada dos números das empresas, são 786 lojas, 800 de distribuição, 18 mil colaboradores, 36 milhões de clientes já na nossa base, 23% da nossa receita já vem do digital, eu esqueci de colocar aqui, mas a receita de 2015 foi de 10,5 bilhões de reais e 28% de crescimento do digital no primeiro trimestre do ano. Então, a gente teve aí o crescimento pelo EBIT, que foi quase zero de 1%, e nesse primeiro trio o Magazine cresceu 28%. para começar a falar com vocês sobre a parte da digitalização, entra num pouco do que o Maurício falou também. A gente escuta muito falar de tipo, omni-channel ou multi-canal, multi-channel, e por aí vai. É uma salada de coisas. Acho que uma das definições que fazem bastante sentido, que é bem legal de colocar, é essa, que mostra um pouco da evolução do single até o omni-channel. Então, no single, a gente tem basicamente a parte de você ter só um canal de contato com o seu cliente, você vai fazer tudo por ali, que hoje é considerado um legado dentro do mundo de varejo. Aí a gente tem o multi-canal. O multi-canal, você resume o seguinte, você já tem a estrutura separada, as operações separadas para cada um desses canais. Então, a gente vê muito dentro do mercado brasileiro as operações de e-commerce e operações de loja física completamente apartadas. E as estratégias, todas elas são definidas para cada um deles e segue. Então, o seu cliente também é tratado dessa maneira. Cada um é um canal e é assim que vive. Você tem lá sua loja física, ele comprou na internet, quer trocar na loja física, ele não pode, porque não existe uma operação para isso. A gente vê isso muito como realidade ainda. Aí a gente vai para o cross-channel, que é o seguinte, você já consegue se comunicar na frente com o seu cliente como se fosse uma marca só. Só que a sua operação ainda tem alguns silos. Então, seja ele de tecnologia, já que a gente está no painel de tecnologia aqui, ou de silos funcionais. Então, eu tenho o meu marketing do online, eu tenho o meu marketing da loja física. E o Omnichannel, que é o Nirvana, que é tudo integrado, o cara que compra, compra para os dois canais, vende, vende, pensando nos dois canais, faz ações de marketing, pensando em todos os canais. Nós estamos no cross-channel. A gente tem ainda bastante coisa para fazer, estamos em um caminho legal, forte, mas a gente tem bastante coisa para fazer para que dentro da empresa não existam silos funcionais mais e os canais sejam enxergues de uma maneira só. Então, aqui é o ponto que o Magazine se coloca hoje. Uma coisa bem legal, não sei se para vocês que não conhecem, esse é o Frederico Trajan, atual CEO da empresa. E ele colocou da parte da estratégia dele, do que ele espera que a empresa vá, que a gente já começou a conversar lá atrás, que o Magazine se tornar de uma empresa tradicional, que tem um departamento digital, para uma empresa digital com pontos físicos e calor humano. Por que o calor humano? Como a Aureus colocou aqui. Cara, as pessoas ainda vão na loja, as pessoas não vão parar de fazer isso e tem um porquê de elas escolherem esse canal. Elas esperam alguma coisa desse canal. E foi aí que a gente pegou e falou ok, entendido, aceito o desafio em trabalhar como se fosse uma empresa digital com pontos físicos. E por que digitalizar as nossas lojas? Começar por aqui. Um, por que todo mundo está fazendo? Para falar que nós somos descolados? Para copiar a Apple? Ou alguma outra alternativa? Bom, certeza que é para copiar a Apple, o modelo dela, só que não. Na verdade, o que a gente foi fazer foi, legal, como esse é o caminho que a gente está buscando, o que faz sentido? Para onde a gente deveria ir? E a gente foi estudar um pouco. Como a gente veio de uma área de P&D, a gente foi fazer pesquisa em cima disso? Uma das coisas é, por que as pessoas preferem comprar num canal ou outro? Pensando no mundo físico, vocês podem ver que é muito mais confiável e muito mais safe, bem seguro uma compra. As pessoas ainda pensam isso baseado numa pesquisa que é americana da Nielsen. mas a gente viu isso lá em 2014, quando a gente começou a fazer a parte da pesquisa. Daí falou, beleza, vamos ver um pouco mais. Se a gente cruzar os dois canais, o que acontece? Bom, olhando para os dois, para o mundo físico e para o online, a gente vê que as pessoas escolhem bastante o online também por três pontos que a gente colocou que gostaria, que nós escolhemos para começar a nossa parte de experimentação de digitalização de loja, que é muito mais fácil, é muito mais rápido e tem informação bem melhor dentro do mundo online. Tanto é que a gente, para algumas categorias, 85% dos clientes fizeram uma pesquisa antes no online e foram para a loja depois para conhecer o produto do nosso caso. Então, isso acontece, por exemplo, com categorias como móveis, que a pessoa tem que ir lá, ver, sentir, mas ela já olhou na internet muita coisa. Por que disso? No final, a gente não quer que isso aconteça dentro da nossa loja, e a gente vê isso acontecendo. Hoje, o nosso cliente, o consumidor consegue se informar muito no online e muito pronto para o físico e na hora que chega lá, o vendedor não consegue atender ele em um nível de profundidade que ele gostaria. Então, o cara chega tão pronto que ele fala assim, não, eu me viro aqui dentro. E, aliás, eu sei muito mais do que você. Então, nossa maneira de fazer, como eu comentei falando sobre lagos, é em cima do o que o cliente precisa, o que a gente precisa como um real benefício para comprovar que isso vai funcionar ou não. Então, sabe aquelas reuniões de brainstorming que, às vezes, existem dentro da empresa, junta, 20 pessoas para falar, fala, 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 fala e sai que a gente tem que lançar o foguete, por exemplo. E o foguete tem que ser tipo um negócio com todas as funcionalidades possíveis ali. sendo que, na verdade, o que a gente precisa é de uma rampinha com uma bike e a experiência está entregue. A gente foca muito nisso para depois ir incrementando. Então, o que a gente fez? Qual foi o início na hora que a gente olhou que o cliente ele fica muito frustrado na parte de ver que quando ele vai na loja é muito lento a parte do atendimento, ele precisa falar com muitas pessoas, ele precisa ir no caixa, tudo mais. Então, a gente falou, ok, vamos focar nisso, vamos desenvolver uma solução que vai permitir essa maior agilidade dentro da loja. Então, a gente veio com o Mobile Vendas. O Mobile Vendas foi um projeto onde a gente desenvolveu um aplicativo e nesse aplicativo o vendedor poderia fazer o pedido de venda dele. Então, ele poderia mostrar para o cliente as informações que ele tinha do produto, tirar dúvidas rápidas que ele precisava ali, já ter imagem, algumas outras imagens desse produto e ir até o ponto de fechar esse pedido e depois ele teria que ir até o caixa, fazer o pagamento, ir até o estoque, retirar o produto e vai embora. A gente deu uma incrementada depois que a gente colocou os primeiros pilotos e vieram algumas outras funcionalidades. Por exemplo, já que quando eu vou fazer o atendimento desse cliente, eu pego a informação de quem ele é, eu pego a parte do CPF dele, eu posso também fazer análise de alguns outros serviços financeiros para prover isso para ele. Oferecer um consórcio ou falar que aquele cara tem pré-aprovado a parte de um financiamento para uma compra de um ticket maior, a gente foi colocando isso tudo lá dentro do Mobile Vendas. E aí, o que aconteceu? A gente começou a olhar os feedbacks dos clientes dentro de loja para ver o que eles estão achando. Então, legal, já estive nessa loja antes, precisaria ter o computador, hoje foi muito mais rápido. Estamos conseguindo mais rápido. Muito bom, muito rápido, não tinha visto desse jeito antes. Legal, rápido de novo. Se já pudesse fazer o pagamento, seria ótimo, poderia existir uma comunicação entre vendedor e estoque para ir separando a minha compra. Tipo, legal, eu fecho rápido, mas ainda eu tenho que ir lá no caixa e tenho que ir no estoque. Não posso reclamar, os vendedores são sempre atenciosos, a venda foi muito rápida, mas demorou no caixa. Achei legal porque o atendimento ficou rápido, o vendedor me deu total atenção. Em outras culturas, a galera já ia mandar a gente tirar o negócio inteiro porque ele só é rápido e tem gente reclamando de alguma outra coisa. O que a gente fez foi o que está mais pegando para, em cima disso, a gente poder trabalhar na evolução dessa solução. Então, poxa, um insight legal, comunicação entre vendedor e estoquista vai agilizar ainda mais a parte do atendimento. e a outra que não é tão legal que é estar demorando no caixa. Demorando no caixa é eu dou a bala para o cara, lá o doce, ele fica mó feliz, puta, foi rapidão, agora eu tenho 15 minutos na fila do caixa para pagar. Então, frustração para o nosso cliente. Em cima disso, o que a gente fez? Vamos para a segunda rodada, o que a gente tem que montar? Então, a gente foi e montou o mobile estoquista. O que é o mobile estoquista? A pessoa vai lá com o vendedor, ele fecha o pedido, já faz aquela reserva, ele envia essa informação para um app que o estoquista tem e ele já sabe, olha, o pedido foi feito, já está feita para a reserva, é esperar o cara pagar, a gente comunica, você já separa. Então, a gente fez esse cara e deu na mão do estoquista. E a gente também foi para a parte do pagamento. Falou, vamos começar a brincar com esse negócio. Alguns estados, a gente já tem liberado a parte da nota fiscal eletrônica e a gente poderia brincar com isso. A gente foi lá e fez uma integração com o Pimpad para pagamento. Então, o cliente, se ele for pagar com cartão de crédito, ao invés de ir no caixa, ele faz direto com o vendedor e está pago o pedido dele. Nessa hora, eu envio para o estoquista e o estoquista já separa, ele pega o produto e vai embora. Então, a gente fez isso para falar assim, ah, mas isso vocês fizeram em uma loja e tal. Como que está o projeto hoje? A parte do mobile vendas, a gente já tem 4 mil vendedores dos 8 mil da empresa utilizando o mobile vendas e a gente termina o rollout até o final desse ano. Então, a gente vai ter 8 mil pessoas usando essa solução que a gente desenvolveu. Tá? E o, em resultado, o que isso trouxe para a gente? A gente está vendo que algumas categorias, que o tempo médio de compra era de 20 minutos, caiu para 4. Então, é uma agilidade muito maior. nossos vendedores conseguem atender muito mais pessoas dentro da loja, desde que exista tráfego. E aí, a gente vai falar um pouco disso também. E, na evolução disso, a gente pegou e falou, poxa, tem algumas coisas que a gente precisa melhorar ainda da experiência. E aí, veio outros aplicativos, como um aplicativo que é o de venda bem, que o nosso, o nosso vendedor pode ali fazer toda a parte de cálculo de margem de uma venda. Sabe quando o cliente começa a negociar um monte ali, chega uma hora e ele fala, o vendedor fala, não, preciso aprovar isso com o gerente. Aí, vai falar com o gerente, vê se o cara passa a prova e ele poder fazer a compra. O que a gente fez? A pessoa já pega e envia essa informação e o gerente recebe essa informação falando, olha, o vendedor tal está querendo vender com uma margem de tanto. Você aprova? Ele fala, ok, já volta para ele liberado e ele consegue fechar o pedido. Então, com isso, a gente foi montando uma experiência que permitia com que realmente essa agilidade fosse entregue dentro da loja e a experiência fosse muito melhor. Então, legal, se o cara só comprava na internet porque é mais fácil, é mais rápido e tudo mais, agora ele tem isso também dentro do nosso mundo físico, é mais fácil, é mais rápido, a gente não quer ficar empacando a sua vida. Mas, aí, vem o chefe e fala, o que está acontecendo de tudo isso? Qual é o resultado de todo esse negócio? E a gente foi para o desenvolvimento de um outro cara, que é um app de resultados de venda e margem, que a gente chamou, tem um endomart enrolando a empresa que é da parte do foco na venda, a gente aproveitou e criou o app com esse nome. O que ele faz? Todos os gerentes que a gente tem dentro dos escritórios, que cuidam das categorias, diretores, diretoria executiva, podem ver venda e margem em tempo real de todas as nossas lojas e o e-commerce. E nas lojas ele vai até nível de vendedor. Então, isso trouxe para a gente poder reagir muito rápido ao que está acontecendo. Se algum lugar não está muito bem, a gente pode ir muito rápido, criar uma outra estratégia e avisar essa estratégia pelo mobile vendas e começar já a atuar e não esperar uma semana ou um mês por um relatório falando, foi isso que aconteceu. Então, é isso que está acontecendo, agora. Então, vamos trabalhar em cima disso. Outro ponto é, bom, legal, agora que dá para atender muito mais rápido, mais simples dentro da loja, a gente pode começar a pensar em levar mais gente para dentro da loja, porque dessa maneira a gente vai conseguir dar uma experiência bacana lá dentro. Então, a gente pegou a parte do nosso aplicativo que é direcionado aos consumidores finais e começou a inserir algumas funcionalidades para proporcionar tanto a comunidade dele como para que também a gente pudesse levar mais pessoas para as lojas. Em cima disso, a gente tem o retira-loja, que é ele poder comprar um produto da internet e ir buscar em uma loja que está mais próxima dele ou que seja mais conveniente para ele. E isso, a gente leva mais pessoas para dentro da loja, consegue estudar o que está acontecendo em cima desses dados e montar modelos de cross-sell. Vocês vão ver mais para frente como a gente faz isso. E também, a gente expôs em tempo real todo o estoque das nossas lojas. Quando um cliente está vendo um determinado produto e aquele produto existe em alguma loja próximo a ele, num raio próximo a ele, a gente mostra, falando, existem X unidades, ele clica, vê qual é a loja e pode traçar já a rota ou ligar e falar com o gerente da loja. Então, isso é para levar mais pessoas e também entregar essa parte da comodidade. Mas, e aí? O que está acontecendo? Está funcionando? Vocês estão levando mais gente para dentro de loja e tudo mais? E aí a gente falou, como que a gente vai medir isso? Existem algumas opções de mercado para você fazer isso, mas a gente preferiu fazer da nossa maneira. Então, a gente falou, vamos brincar com a internet das coisas, vamos brincar com a IoT. E daí, teve um time dentro do lab, do lab de Franca, que fez um trabalho sensacional, onde eles pegaram e falaram, e se a gente tivesse sensores dentro da loja e a partir desses sensores a gente começar a medir um pouco do que está acontecendo e gerar dados em cima disso. E aí a gente foi para a parte nossa que a gente mais gosta de P&D. Vamos lá brincar, então, com algumas soluções que possam entregar essa parte de conseguir pelo menos contar o fluxo que a gente tem dentro de loja. Então, primeiro rodou em protoboard algumas experiências, aí rolou algumas experiências com Arduino, Arduino com uma porta de Ethernet, mas aí você tem vários problemas em cima disso, porque imagina, tem uma loja física com a infraestrutura dela, aí você vai ter que pegar cabo, passar fiação para ligar em cima desse cara, mas fica meio difícil. E aí foi para um modelo mais prototipado final, que era usar a plaquinha controladora ESP8266 com conexão de Wi-Fi, porque a gente já tem um Wi-Fi dentro das nossas lojas e a partir daí ter um infravermelho conectado nessa placa e ter os tótens na frente da loja conforme as pessoas iam passando, ele vai contando quem está entrando ou saindo da loja. Isso derivou para a gente ter uma controladora nossa que é fabricada pela gente, foi feito dentro do lab e a gente não tem, a gente está pensando ainda se a gente vai querer entrar nessa de desenvolvimento de hardware, a ideia é muito que não, porque dá muito trabalho quando você pensa em escala, mas está aí, o projeto está aí, ele funciona, o Totem também foi montado e hoje a gente tem 10 lojas no estado de São Paulo onde a gente já está contando toda essa parte de fluxo e vendo o que acontece no final das contas. Quando tem uma campanha, dependendo do clima que tem a cidade, o que está acontecendo? E aí a gente começou a gerar esses relatórios e entregar esses relatórios para dentro da empresa, principalmente para a área de operação de loja. Então, esse aqui exemplo, não sei se vocês não conseguem enxergar, esse exemplo, ele fala da contagem de visitas. Então, quantas pessoas estão entrando por faixa horária e qual é a taxa de conversão? Então, o que está vendendo? A gente é muito acostumado de ver isso dentro do e-commerce, estou gerando visita para caramba de várias origens e aí, qual é a taxa de conversão desse negócio? Qual é o ROI? A gente já está vendo isso e a gente consegue colocar outras informações como qual é a cota que aquela filial teria que cumprir e tudo mais e acompanhar baseado nisso. E algumas outras evoluções, como eu comentei com vocês, a parte do clima no dia daquela cidade, daquela filial e as campanhas ali embaixo são campanhas de marketing que estão rolando. Então, a gente consegue ver se uma campanha que saiu na TV agora teve um impacto maior de taxa de conversão dentro da loja. Isso aqui é um pouco de como é o web console do Mecano, que é o projeto que a gente desenvolveu. Então, cada dispositivo é assinado dentro dessa solução e aí é permitido receber esses dados que ele está enviando. Então, esses sensores nossos dentro da loja começam a enviar essas informações e a gente sabe se ele está funcionando bem ou se ele também está bloqueado por alguma coisa, não está contando bem e a gente pode atuar em cima daquilo. E aqui é um outro exemplo onde a gente consegue enxergar isso por filial. Então, imagine que eu tenho N sensores dentro da filial, a gente consegue ver a operação de todos eles e o que ele está enviando de sinal. O Mecano é um projeto aberto, é um open source do Luisa Labs. Então, quem quiser contribuir, quem aqui for de desenvolvimento, entra, Mecano, era para ser IoT e não Int.com, faz o fork lá no GitHub e contribui e vocês vão ajudar muito nesse tipo de projeto para que a gente possa, não só do Magazine Luiza, mas de outras empresas, outras áreas poderem se beneficiar desse projeto também. Tenho só três minutos, então vou correr para caramba agora. Bom, legal. Tudo isso que vocês estão gerando, o que vocês fazem com isso? Como vocês olham a parte do comportamento das pessoas entre o mundo online e offline? A gente pegou e desenvolveu em 2013 uma solução de Big Data dentro do Luisa Labs que era com esse objetivo de pegar o comportamento dos nossos clientes, seja lá o canal de venda que eles tivessem. E para isso como a gente está na tecnologia, a gente escolheu trabalhar com grafos. Alguém aqui sabe o que são grafos ou não sabe o que são grafos? Então eu vou passar o que são grafos. Basicamente, dentro dos grafos, imagine que é um banco de dados que a gente armazena essas informações que ele é composto por vértices que são entidades ou objetos que para a gente são pessoas ou uma sessão, um canal, produto, categoria, departamento. e a gente tem arestas que vão conectar esses vértices com informações de quem visitou o que, quem comprou o que, quem avaliou se aquele produto pertence a alguma coisa. E aí em cima dele a gente tem alguns labels para ter informações baseadas nessa visita. Quando foi essa visita? Qual era o timestamp que ele gerou? E por aí vai. Então, um modelo simples de um grafo de varejo. Vamos pensar assim, uma pessoa iniciou uma sessão em um canal internet e visitou um determinado produto. Esse produto pertence a uma categoria que pertence a um determinado departamento da empresa. O produto pode ter cross-sell com outro produto ou up-sell com outro produto ou ser similar a outros produtos. Isso, basicamente, é um banco de dados em grafo. Isso é um modelo de um grafo. e esse é o nosso modelo de grafo. Então, basicamente, com isso, a gente consegue saber qual é o comportamento das pessoas nos canais de venda do Magazine Luiza, no on e no offline. Por quê? Porque, no final das contas, a gente tem muita coisa para dizer para todo mundo, mas nem tudo é relevante para eles. Então, a gente está tentando encontrar o que realmente é relevante. Um exemplo do que a gente construiu em cima disso foi um sistema de recomendação de produtos, que hoje está em todo o canal digital do Magazine, foi desenvolvido dentro de casa, assim como a gente está levando para dentro do Mobile Vendas agora também. Então, como funciona essa parte do grafo quando a gente quer fazer uma recomendação? Esse aqui é um exemplo do quem viu, viu também. Então, imagine o seguinte, eu tenho as pessoas que visitaram os produtos em determinada sessão, vamos por assim, porque é muito importante dizer isso para vocês, a gente não fica armazenando no banco o CPF, o RG das pessoas. É uma hash, é um número qualquer. Então, o que a gente faz? A gente chega lá no grafo e fala, beleza, pegando a parte do SKU TV LED 40, que é onde eu quero enxergar quem viu também outros produtos, pega as sessões de entrada nesse produto. Então, eu quero ver quem visitou e chegou aquele produto. Beleza, tem essas sessões. E aí, agora eu quero ver o seguinte, depois desse produto, quais foram os outros produtos que eles foram ver? E aí, a gente tem a visualização das sessões indo para os outros produtos que eles foram ver. Não durmam, vai acabar rápido. Com isso, a gente sabe, quem visitou esse produto, visitou quais outros produtos. Conta isso para mim. agrupa e agora eu posso pegar e ordenar eles pelo que mais aconteceu. Legal, eu tenho o meu Quem Viu Viu também. Isso é sempre respeitando uma janela onde isso acontece. Com esse tipo de abordagem, conforme o comportamento dos clientes vão mudando, a gente também vai pegando esse comportamento que está mudando. E a gente não vai ficar para sempre falando que aquele produto é o que foi visto com o outro que era, por exemplo, um puto de um best-seller. Porque daí ele vai ficar para sempre lá preso. Imagina, a gente teria o Moto G desde a primeira versão até hoje como o mais vendido pelo volume de venda. Essa é uma representação real do que um cliente fez. Então, em cima disso, a gente tem o grafo da Lourdes e as sessões que ela executou. Então, um, dois, três, quatro, cinco são sessões que ela executou. E aí, a gente consegue ver coisas como na quinta e na sexta sessão dela, na quinta ela viu três TVs diferentes, três diferentes SKUs e na sexta ela fez cinco, sendo que ela viu dois da sessão anterior e converteu um outro terceiro. Tudo isso a gente consegue enxergar em cima de qual é o comportamento do cliente. E com isso é o que a gente tenta fazer a conexão entre o on e o offline. Imaginar que essa pessoa está numa jornada de compra, ela pode acabar pesquisando na internet e indo para uma loja. E tudo bem, se o canal de conversão dela é a loja e é lá que faz mais sentido, a gente pode direcionar todo o nosso contato com ela em envio de canal para aquele que tem a maior conversão para aquela pessoa. Fazer realmente uma personalização um on one. Coisas legais que a gente usa, porque vocês podem pensar, como que os caras, de quem que eles compram tudo isso e tudo mais? Como eu comentei antes, a nossa abordagem é um pouco diferente. Nós desenvolvemos isso, nós não compramos. Então, a gente faz isso muito com várias soluções de open source. Hoje, a gente desenvolve muita coisa basicamente com Python, Java, Go, tirando a parte que a gente tem de desenvolvimento para mobile também, que é muito focado em iOS com Swift e Android. Último recado. Pensando no qual vai ser como vai ser essa parte de experimentação, de onde vocês vão chegar, principalmente falando da parte de transformação digital, que a gente está escutando tanto, pensem muito nisso. Enquanto estiver na parte de descoberta, de validação de coisas, vai parecer como isso. Não tente ordenar muito esse caos, porque senão você vai gastar muito tempo planejando as coisas e você não vai executar nada, você não vai testar nada, você não vai ter nenhuma tese realmente gerando evidências de que aquilo é real ou não. Então, a única coisa que vocês devem pensar quando a gente fala de digital, de transformação digital, que a única coisa errada a se fazer é você não fazer nada. Tenham muito disso dentro da cabeça. A gente precisa fazer alguma coisa, medir o que está acontecendo e a partir daí definir se a gente vai para a parte de execução em escala. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Obrigado. Se tiverem alguma pergunta. junto.